Música Luta Ramoto considera primeiro-ministro la consistencia ronia promesa Organização non-governamental Luta Ramoto considera primeiro-ministro Kairala Shanana Guzmão la consistencia ronia promesa Tamba tu agora seducal o remodelação, mas que o governo da Sianê lidera o NAB-6-Tinangida Tamba tu agora seducal o remodelação, mas que o governo da Sianê lidera o NAB-6-Tinangida Baik integridade, baik dignidade, liderança nini a raizeluk E talah hatiane Tamba ema ursidane O liderança timor, liluhanesan Primeiro-ministro atual Nialak consistente honi Nia kompromiso siranebemak Bahirane simu mandatu Simu mandatu yang nabak kuliah keras Sintus 20 dias Atau kare Guaressan siranebemak Serviço diak Serviço diak Terima kasih Maib Ida nela akuntese Ya kompromiso siranebemak Ya Hagra saknafatin Maib Continua Manteng Tamba karik Sefo Confianza Dalai datan Maib Lai justifikas Saun rumah Derpente Dekon Bahir Jorna Barusu Bahusu Dehan Oke Ya Fula Mars Nene Sehalo Remodelação Nebe Semeho Remodelação Ba Guaressan sir Nebe Mas Mas Ita Pohnya Insatisfasão Baya Serviço Ministerio Balun La Sotu Ministerio Balun Continua Loron Oras Oras Kesteuna Bebe Karena Ministerio Saude Ministerio Obras Público Nian MCI Nian Comercio Industria Nian Além Dine Diretor Luta Amutuk Durante Público Inclui Presidente Repubblica Rancicmos Kesteuna Membro Governo Balun Capacidade Tambali Una Lorong Atos Sida May Bela Ya Mudança Dekon Serviço Ladiah Ne Resign Ande Semakin Ne Aumenta 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 Reputação Líder Carismático Sarana Guzmau Sente Ou La Sente Mas Público Questiona Agora Sira Ne Mas Agora Reta No Porto Nen Salário 300 500 Dado Uma Balun Mil Reta No Porto Nen Mas Nen Nen Líder Sira Nen Associação RACMOS O Susef Governo At O Hoden De Competência Tomac Troca Membro Governo Sira Ne Be Mag La E Capacidade A Sine Lola Sinta Fuka GmN